Uma oportunidade valiosa para esses estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pato Branco. Todos conquistaram vagas no programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, realizado pela Secretaria de Estado da Educação. Alguns já vivenciaram a experiência e outros, selecionados na última edição, estão se preparando para estudar em um país da língua inglesa durante cinco meses. O programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, já está na sua quarta edição. No Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, já participaram 43 estudantes. Para essa última edição, 27 estudantes foram selecionados. Alguns estão aqui nessa sala, são estudantes de Pato Branco. É o caso da Camille Monteiro Ecker, de 15 anos, estudante do Colégio Estadual de Pato Branco. Ela ainda não sabe qual será o país que vai estudar, mas já celebra a conquista da vaga. Tenho expectativa que eu conheça bastante sobre a cultura, o lugar, com certeza a língua, que é algo muito incrível. Eu sempre me esforcei bastante e eu não esperava que eu iria ganhar. O Alejandro Zago, de 15 anos, é estudante do Colégio Cívico Militar Castro Alves. Ele fala sobre a dedicação aos estudos e sobre essa oportunidade única que conquistou. Eu, como aluno, estudo bastante para as matérias, agora mais ainda para o inglês. Qualquer país que eu for, já está bom, pois qualquer um já vai contar para a minha experiência de vida. Vou poder voltar para o Brasil e ter uma experiência única, realmente, porque não é qualquer um que pode passar nisso e ter essa experiência. Então, vou realmente criar bastante expectativa com isso. A Renata Gujalmin Cichocchi é técnica pedagógica responsável pelo programa no Núcleo Regional de Educação de Pato Branco. Ela fala sobre o objetivo do intercâmbio. Como é um intercâmbio internacional para estudantes do primeiro ano do ensino médio, para países de língua inglesa, O objetivo deles é ficar pelo menos cinco meses no país, estudando nas escolas de lá, morando nas casas de família, nas host families e conhecendo outras culturas, vivenciando a cultura do país e aprimorando a língua inglesa, que é o principal objetivo. E explica como é feita a seleção dos estudantes, que inclui boas notas e outros requisitos. São vários critérios. As notas precisam ser maior que sete, frequência maior que 85%, o estudante ter cursado do sexto ao nono ano na rede estadual do Paraná, ter no mínimo 14 e no máximo 17 anos até a data do embarque, e para eles pontuarem mais, eles precisam ter certificados da plataforma Inglês Paraná, participação no aluno monitor e a média geral de todos os componentes curriculares. Quem retorna do intercâmbio traz consigo experiência de vida, além do conhecimento de uma nova língua e cultura. A Thaynara Vans, de 16 anos, aluna do Colégio Estadual Agostinho Pereira, viajou em janeiro para o Canadá. Voltou para casa cheia de histórias para contar. Foi muito legal, foi uma experiência inesquecível, que eu acho que eu vou guardar para a vida inteira. O inglês foi um pouco complicado, porque no começo não falava nada, mas eu acho que ficar tanto escutando e lendo e tudo que a gente fazia era inglês, foi o que ajudou a aperfeiçoar o inglês. A Beatriz Piquete, aluna do 6º Colégio da Polícia Militar, estudou durante cinco meses na Inglaterra. Foi uma experiência inesquecível trocar um país, a língua, toda a cultura, uma saída da sua zona de conforto. É algo que é muito desafiador, mas vale muito a pena. Para os diretores dos colégios, ter alunos selecionados no programa é motivo de alegria e também de orgulho. Para nós, na direção, a gente fica muito orgulhoso, né? Vamos trazer novas culturas, novos ensinamentos, vamos socializar com nossos alunos. Os pais, é uma gratidão, né? Tanto é que eles fizeram uma festa para nós e convidaram todos os professores para a gente ir lá na comunidade deles, né? Então, a gente agradece muito e a gente vê o agradecimento deles para os professores e com a educação do Paraná. Os estudantes selecionados nesta quarta edição viajam no ano que vem. Uma nova edição do programa deve ser realizada no início de 2025. 25. 25.